Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vocês já se perguntaram por que os dias da semana na língua portuguesa terminam sempre com a palavra feira? E por que elas estão em numeração? Já que nas outras línguas você não vai encontrar o mesmo. Você está curioso em saber por que o dia da semana na língua portuguesa é assim? E por que foi criado os dias da semana? Ou como foi criado os dias da semana? Se você já está curioso e quer descobrir mais, se inscreva no canal. É só você descer a tela, clicar no botão que está escrito inscrever-se. Se você não tem conta no Google, vai no Google, crie a conta, carregue em criar nova conta e depois vem aqui no YouTube e inicie a sessão e você já vai estar logado ao YouTube. Clique em se inscrever e já está. Vamos para o vídeo? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Manuel Júnior. E a nossa história vai começar há anos atrás, na época dos Babilônicos. Naquela altura não existia dias da semana, não existiam meses. Mas se há uma coisa que existia, era o céu. Antigamente, as pessoas, os nossos antepassados, baseavam-se muito nos céus e nos astros para fazer a contagem do tempo. Então, os Babilônicos, ou as pessoas daquela altura, repararam que a lua, a cada um determinado período de tempo, ela ia mudando. Ora era escura, ora era clara, ora era mais ou menos. Os Babilônicos decidiram que, após várias observações, eles decidiram em nomear os dias da semana de acordo com as fases da lua. Hoje nós conhecemos como fases da lua, mas naquela altura a astronomia não era assim tão avançada. Então, eles viram que cada fase da lua tinha aproximadamente uma duração de sete dias. Uma vez que eram quatro fases, então um mês passou a possuir quatro semanas. São quatro fases da lua e cada fase dura sete dias. Mas depois, houve a necessidade de se criar os tais dias da semana. Ou seja, dar nome a cada dia da semana, a cada dia específico da semana. E mais uma vez, eles recorreram aos astros que eram, digamos assim, a coisa mais próxima que há naquela época. Porque eles observavam muito as estrelas e naquela altura não sabiam muito bem o que eram. Eles recorreram nomeadamente a sete astros visíveis no céu e que eles iam mudando de posição de acordo com o passar do tempo. Então, os dias da semana passaram a ter nome dos seguintes astros. O primeiro dia da semana era o dia do sol, que em latim era dias solis. O segundo dia da semana era o dia da lua, que era dias lunas. O terceiro dia da semana era o dia de Martes, ou Martes Dias, que era o dia de Marte, o planeta Marte. O quarto dia da semana era o dia de Mercúrio, que era Mercury Dias. O quinto dia da semana era o dia de Júpiter, que era Lóvis Dias. O sexto dia era o dia de Vênus, que era Vênus ou Vênus Dias. Está aqui no ecrã, ok? Esses dias da semana foram baseados nos astros, nos planetas e no sol e na lua. O sábado, que era o sétimo dia, foi dado o nome de Saturno, que é Saturni Dias, ou Dias Saturno. Então, os dias da semana tiveram os nomes desses planetas e astros, que consequentemente, o nome desses planetas eram nomes de deuses romanos, deuses pagões, deuses que naquela altura as pessoas acreditavam em vários deuses. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Até hoje algumas ainda acreditam. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Mas então, quando é que os dias da semana passaram a se chamar segunda, terça, quarta? Se você reparar, no espanhol ainda mantém os dias da semana como os nomes de planetas, lunas, mártires e por aí fora. No inglês, nós temos o Sunday, que é domingo, que é sun, de sol e day, de dia, dia de sol. E o sábado, que é Saturday, que é Saturn, de Saturno e day, de dia. Então, algumas línguas ainda mantêm alguns rastros desses nomes. Mas na língua portuguesa, quando surgiu a Páscoa, a Igreja Católica dos países da língua portuguesa, ela criou, digamos assim, uma espécie de diploma, ou um, esqueci o nome que se diz, uma carta ou algo do gênero. Foda! Que dizia que não se pode dar nomes aos dias da semana, nomes de deuses ou demônios. Foda! Porque Júpiter e Marte eram nomes de deuses, deuses da guerra naquela altura. Então, a Igreja Católica decidiu mudar os nomes dos dias da semana para números. O domingo passou a ser o Prima Day. Segunda, Secunda Day. O terceiro passou a ser Terte a Day, Quarte a Day e por aí fora na língua portuguesa. Lembrando que depois foi adicionado a palavra Feria, que era Prima Feria, Segunda Feria, Terte a Feria, Quarte a Feria. Por quê? Quando chegou a época da Páscoa, aqui nos países de língua portuguesa, nomeadamente Portugal, a Igreja Católica achou necessário mudar os nomes dos dias da semana, porque a Páscoa era uma semana santa e nessa semana não se trabalhava. Então, decidiram associar aos dias da semana, que já não podiam se chamar os nomes de deuses ou planetas, passaram a chamar por números, porque era tipo o primeiro dia de descanso, o segundo dia de descanso, o terceiro dia de descanso, porque na Páscoa não se trabalhava, então ficava a primeira feria, feria é de latim, que é descanso, primeiro descanso, segundo descanso, terceiro descanso, até chegar ao sétimo descanso. Mas, depois de passar a Páscoa, os dias da semana deveriam voltar ao normal, ou seja, voltar a chamar-se o nome de deuses, porque esse diploma só proibia de chamar os dias da semana na Páscoa de nomes de deuses. Um tal de, já esqueci, Dom Cardeal de Nascimento, algo do gênero, o nome está aqui embaixo, na tela. Ele decidiu que os dias da semana passariam a se chamar assim, só que com alguma mudança. Em vez de feria, que é férias, passava a feria, segunda-feira, passava a feira, feira, feira. Ok, passava a feira, que significa feira. Mercado, vendas, por quê? Porque durante a semana, durante os dias de semana, havia muita movimentação, compra, venda de mercados. Então, eles passaram a chamar os dias da semana de... Em vez de do... Em vez de do... Em vez de do... Ai, que burro! Dá zero pra ele! Uma primaferia passou a se chamar domingo, que veio de Dominic, que é dia do Senhor. E sábado, que vem de Shabbat, que é grego, e que também derivou da palavra Shabbatum, que significa... Acho que é dia de... É dia de quê? Dia de descanso, acho que é isso. Significa estar aqui na tela, ok? Bom, no dia de hoje... É mentira! Significa desaparecer aqui na tela. Então, os dias da semana, mantendo domingo e sábado, esse novo diploma, mudou os dias da semana pra se chamar em ordem numérica. Segunda-feira, feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Isso seguindo a lógica, porque, digamos assim, como é que eu posso dizer? Bom, seguindo a lógica da Páscoa. Então, resumindo aqui e concluindo. Os dias da semana foram originários da época dos babilônicos, que olhavam no céu e decidiram dar nome aos dias da semana de acordo com a duração das fases da lua. As fases da lua são quatro, então são quatro semanas que vão significar um mês. Houve a necessidade de se dar nome aos dias da semana, então eles recorreram novamente às estrelas. E nas estrelas, eles escolheram o sol pra ser o primeiro dia, a lua, o segundo, o marte, o terceiro, por aí fora. Mais tarde, a igreja católica não achou certo dar o nome de deuses ou demônios e decidiu mudar na Páscoa para os dias da semana se chamar em ordem numérica, uma vez que eram sete dias de descanso da Páscoa. Então, ia estar em ordem. Primeiro dia de descanso, segundo dia de descanso, que era a prima-feria, terça-feria, por aí fora. Mais tarde, um novo diploma de um tal de Dom Cardeal de Nascimento mudou novamente isso e decidiu que os dias da semana passariam a ser de ordem numérica, com exceção de domingo e sábado, que seria domingo e sábado, que é Dominique, dia do Senhor, e sábado, que é dia de descanso. E assim surgiu o dia da semana da língua portuguesa. Se tiver algum erro, não esqueça de deixar aí embaixo nos comentários, porque, claro, pesquisar isso foi meio difícil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o teu like e de se inscrever no canal. Já disse, deixe-se até lá embaixo, tem um botão escrito inscrever-se. O que é que você está fazendo em casa? Se inscreva agora mesmo, partilha esse vídeo com os teus amigos. E se você tiver algum erro nesse vídeo, deixa nos comentários. Ou o que é que você gostou, o que é que não gostou. Qual é a informação que nós podemos melhorar. E porque nós vamos ter vídeo aqui durante todas as semanas. Eu sou o Manuel Júnior, muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo e tchau.